1, 2, 3, 4 Ataque, vai! Não passou da validade Nunca vai envelhecer A promessa do mundo Mas não tem o dinheiro É você, nosso Deus é poderoso Criador da terra e do céu Amorizinhos Mas é grande, a palavra é poderoso É José, é José, é Jesus, meu amor Os sonhos vão correr Eu diga essa promessa Há promessas que eu tenho Eu, meu amor 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 Esse gigante pode se enfrentar A sua pedra no mar O seu ser humano E o seu ser humano E o seu ser humano E o seu ser humano Eu, meu amor Eu, meu amor Eu, meu amor Eu, meu amor Cresceu É a frase, hein? 1, 2, 3, a frase Eu, meu amor 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 De novo, Vim. Presenta. Alcinei. Sol. Segura. Lá maior. Si maior. Si maior. Segura, segura. Só o bumbum. Vim. Ataque. Lá. Entrou, Vim. 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 Aleluia!